E aí mundo BMX do Nordeste, estou aqui agora com ninguém mais, nada mais, nada menos que a Gamelon da Costa Júnior, vice campeão pan-americano de BMX em São Paulo, 1988, a Copa da Monark, aquele pan-americano maravilhoso, teve classificatório na pista dos 90, olha o homem aqui, uuuu! Aí galera, mandando um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, em 2015 eu estou aí viu, para a gente se encontrar de novo e fazer bons pegas, pré-histórico galera!